um dia dando rolê em Londres eu tô aqui de férias não é a primeira vez que eu venho para cá mas toda vez eu descubro algo novo então hoje eu vou dividir um pouco do meu dia com vocês e o que eu vou visitar meu nome é Mário sou jornalista apresentadora da CNN tem esse canal aqui no YouTube também se inscreve aí aqui eu falo um pouquinho sobre enfim o que eu gosto sobre o que eu penso divido algumas dicas de séries e filmes e eventualmente quando eu viajo eu também faço vlogs como esse se você já me conhece já tá escrito já sabe como funciona então vamos lá que o dia é longo essa é a Pan ela é minha amiga e ela tá viajando comigo toda vez que aparecer alguma filmagem minha ela que fez reclamações nos comentários ou elogios também o primeiro lugar que a gente vai visitar hoje é a Abbey Road que é aquela famosa rua dos Beatles eu coloquei só Abbey Road no Google Maps só que eu fui andando para direção contrária Abbey Road é uma rua muito grande continuou mais um quilômetro para frente agora de fato a gente tá chegando não tem nenhum farol e aí os carros passam normalmente só aí fica todo mundo ali na fila esperando o trânsito que em algum momento vai passar sei lá e aí outra pessoa tem que quase se matar lá no meio da rua para tirar foto olha os carros aqui ó vai Pamela deixa o carro passar mais na frente um pouco aí 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 olha para mim é isso galera Abbey Road check a gente tá aqui no metrô de Londres e aqui eles têm esse cartãozinho aqui ó você paga sete libras pelo cartão e aí carrega e é um cartão que você passa na catraca para entrar no metrô normalmente a vou vai fazer o dela agora porque o meu já se zicou outra coisa legal que eu esqueci de falar do metrô de Londres é que agora você não precisa necessariamente ter esse cartão que a gente comprou você pode por aproximação do celular colocar o celular ali onde eu passei o cartão na catraca e aí ele abre e ele te cobra e você paga pelo celular só que acho que é mais caro né então as pessoas vão lá preferem se vai ficar muito tempo pegar o cartão mas legal né é importante aqui em Londres no chão ele sempre coloca uma orientação para que lado você olha aqui olhe para direita porque os carros vêm de lá e como não amar a faixa de pedestre desse lugar sério chegamos em candem que é essa região maravilhosa de Londres cheia de lojinhas e de muito fervo bem-vindos ao candem market são vários várias barraquinhas não são barraquinhas né mas vários espaços aqui com comidas de vários lugares do mundo e aí 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 tem muita coisa tem muita coisa mesmo muita opção muita coisa diferente tal e aí você pede o seu confiante de que você fez a melhor escolha mas aí chega alguém senta do seu lado fala aonde essa pessoa pegou isso o e aí e aí eu vou fazer um desastre gigantesco gente é o seguinte a gente vai ter que interromper esse vídeo por problemas meteorológicos começou a chover e todos os nossos planos para o resto do dia aparentemente deram uma leve meada então infelizmente esse vídeo que ia dar um rolê de um dia em Londres deu um rolê de meio dia em Londres mas a gente já se divertiu bastante é isso então a gente vai dar um rolê de um dia em Londres a gente se vê semana que vem tem mais vídeo e se você ainda não se inscreveu aqui no canal se inscreve aí que vira e mexe eu tô por aí nesse mundo ou tô na minha casa mesmo falando algumas coisas que eu penso com vocês tá bom deixa aqui nos comentários se você já veio para Londres e o que você mais gosta aqui enfim vamos conversar sobre isso um beijo